As notas do professor Pretzel. É isso, professor, tá mal. Vamos lá, começando pelo goleiro Ederson, notas da seleção brasileira. E aí, hein? Quatro. Ah, sério? Mas foi tão grande assim a falha dele no gol? A falha dele determinou muita coisa, depois ele não foi exigido, né? Eu sei, mas e o trabalho como distribuidor de bola, rompendo linhas com os pés? Mas tu acabou de dizer, tu concordou comigo que o goleiro primeiro precisa agarrar a bola. É, verdade. E o goleiro depois jogava com os pés. Mas que quatro, o time ganhou. Mas e aí? A falha dele foi gritante. O terremoto chileno na área do Brasil, nos 15 primeiros minutos. E logo depois do gol, a gente mostrou nos melhores momentos aí. O Chile rouba uma bola na intermédia. O Chile jogou no erro do Brasil, né? Esperou o Brasil errar. O Chile rouba uma bola no meio de campo e há um chute do jogador Valdez, que é um bom jogador no meio de campo. A bola desvia e quase que o Ederson toma o segundo gol. Você lembra desse lance? Lembro. Então é o seguinte, calma. O Ederson, para mim, tem que ser o goleiro da seleção. Ah, é? Eu acho. Mas ontem eu achei que ele não pode tomar um gol daqueles, transformando um jogo num jogo duríssimo. E o Danilo, capitão do time? Três. Ah, mas eu achei que a falha dele foi muito maior do que a do Ederson. Um pontinho só a menos? Ah, mas aí tem que pegar o conjunto, né? Durante o jogo, por exemplo, ele é um lateral que não passa, né? O Danilo foi um bom lateral. O Danilo foi campeão da América pelo Santos, fazendo gols, certo? Aí jogou no Porto, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City e está na Juventus. O currículo dele é espetacular, o currículo dele. Jogar, adorar. Se tu conversa com ele, ó, é jogador de outra categoria. Só que... Está jogando nada. Só que é o seguinte, né? A mesma coisa se tu pegar, por exemplo, tu pega o John Grisham, grande escritor mundial, né? Prêmio Pulitzer, best-seller, mas faz um artigo onde ele escreve... Ou até anotar, porque é muita cultura de um... John Grisham, né? Onde ele escreve tudo errado num artigo do jornal. Não vai ser criticado? Vai. Vai, então é isso, viu? Foi o Danilo ontem, nota 3 para ele. São pérolas de cultura para você, hein? Para mim também. É isso. Marquinhos. 6,5 para mim, um dos melhores do Brasil ontem. Até não foi muito exigido, mas um jogador que é sempre bem posicionado e é um cara que era importante na saída de bola do Brasil. Gabriel Magalhães. O Quinho Mendes, 6. Mas bem, né? Bem. Não foram muito exigidos. Tem outro bom passe e tal. Deixar bem claro que o ataque do Chile é asmático, né? Não foram muito exigidos. O que é um ataque asmático? Fica tossindo, né? Não tem asmático na família? Não, felizmente. Tem que ter uma bombinha para ajudar, né? Abner, a novidade estreana. Uma boa novidade, mas um jogador que joga bem com a bola no pé. Na marcação, fica um pouco, 5,5 para o Abner. Mas com personalidade, né? Personalidade. Não, e bons cruzamentos. Tremeu nada. Bons cruzamentos. Lateral tem que saber cruzar. Boa penetração com ela na diagonal. Bons cruzamentos. É, gostei dele também. Merece, merece continuar. E acho que vai continuar. Acho que vai. Nada de Alex Telles. Ele está bem, mantém o Abner. Volante, André. Três. Pior partida que eu vi do André até agora, pela seleção. Foi mal, né? Que é um bom jogador, é um primeiro volante, pegador. Enfim, não dá para queimar o garoto, né? Agora, eu tiraria o Pretzel, seguiria com o André para a próxima partida com o Peru. Paquetá. Três. A mesma nota que o André? Os dois foram muito mal. A única diferença do Paquetá para o André foi o cartão amarelo. Mas não foi pior o Paquetá? Tão ruim quanto. Porque o Paquetá tinha que dar sustentação sem a bola também para o André. E não conseguiu. E outra. Para mim, cometeu um pênalti. Pênalti à série A do brasileiro. Que aí seria, se o pênalti é marcado, o Chile marca, ficaria 2 a 0. Anula o gol. E o Brasil não teria o primeiro gol. Não teria o gol do Igor Jesus. Viraria o jogo 2 a 0. Outro jogo. Outro jogo. E o Rafinha centralizado ali, como meia? O Barcelona é um monstro, né? Cinco para mim. Ontem dever, né? Abaixo do que a gente esperava. Cinco. No segundo tempo, melhor do que no primeiro. Mas não foi mal também, né? Mal não, mas também não foi... Pessoal, o time do Chile é horroroso. E o Brasil não jogou nada. Não jogou nada contra um time horroroso. Savinho. Seis. Foi bem, ô garoto. Eu gosto de Sávio, né? Savinho. Olha, pessoal. É, agora já foi. Não tem problema de Sávio, né? Agora já foi. E o Vinicinho? Não, não. Aí não dá, né? Igor Jesus. Já teve um Mauricinho na época, lembra? Já. Atacante do Vasco e do Palmeiras. Me chamavam lá quando eu comecei a jogar lá no clube, lá no São Paulo. Eu joguei 20 anos lá no Interno, no Campeonato Interclubes, né? Eu era o Mauricinho. Pesquise aí. Mauricinho, baixinho. Ótimo atacante, ponta direita. Campeão Mundial Sub-20 pelo Brasil, em 83. Um ataque que tinha Mauricinho, Bebeto e Paulinho, um ponteiro que também jogou no Palmeiras. E aí... Do Flu, né? Não era o Paulinho do Flu também? Do Flu que jogou no Palmeiras. Aí o Mauricinho, esse, jogou no Vasco, campeão Mundial Sub-20 e jogou no Palmeiras. Igor Jesus. Sete. O gol dele sacramenta a nota, né? Sim, gostei. E o Rodrigo? Cinco. Boa movimentação, mas o segundo tempo, quando ele cai para o lado esquerdo, não foi a mesma criança do primeiro tempo. No primeiro tempo ele foi melhor. Ele se movimentou mais. Embora ele estivesse guardando mais esse lado esquerdo mesmo, mas ele se mexeu mais, né? Mexeu muito mais no primeiro tempo. No segundo tempo ele foi meio estanque. Os que entraram? Bruno Guimarães. Cinco. Boa entrada. É. Gerson. Cinco e meio, um pouco mais de movimentação e chegando mais perto da área. Olha lá, foi cinco e cinco e meio contra três e três dos titulares André Paquetá. Luiz Henrique. Sete. Um trator. É, um trator na hora do gol, porque até fazer o gol, ele não estava tendo tanta vantagem assim sobre os seus marcadores. Porque o que que acontece? O Dorival tira o Sávio, o Gareca tira o lateral esquerdo, o Galdames, que é irmão do Galdames do Vasco, certo? Porque ele estava com o cartão amarelo e estava com dores. E sai... Aí entra o Morales lateral, que estava fazendo o segundo, a estreia dele pela seleção chilena e entra o Luiz Henrique. Então o Luiz Henrique pegou um jogador que não tinha, não tinha estreado pela seleção ainda. E não ganhou muitas bolas dele. A única que ele ganhou, ele fez o gol. Veste bem a camisa nele, né? Veste bem a camisa nele. Veste. Não treme. Não. Vai pra cima. Acho importante essas caras novas. Acho que isso é uma grande... Se a gente olhar, vamos achar pontos positivos, né? Eles existem. São caras novas chegando, caras que atuam no Brasil, com outro... Talvez até com uma relação diferente, né? Em outro estágio da carreira. E estão aí mostrando que podem brigar pela posição de titular. Não tem porquê não tentarem. Henrique. Três. É mal, né, garoto? Acontece também. Moleque tem 18 anos. Os palmeirenses do microcosmo aí já abrem os braços, já. Por quê? É uma mistura de saudades. Proteção. O Henrique não joga mais o Palmeiras. O paternalismo. Exato. Só porque é do Palmeiras. Por favor, né? É do Real Madrid. É do Real Madrid hoje, né? Gabriel Martinelli. Sem nota. Por quê? Só jogou seis minutos. Mas ele entrou bem ali. Pelo lado esquerdo fazendo o diagonal. Travessou uma bola para buscar uma bola na lateral ali. Aliás, o Brasil terminou o jogo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Martinelli. Sim. Bruno Guimarães, Gerson. Rafinha. Certo? Rafinha. Aí, Luiz Henrique. Igor e Rodrigo. O Igor foi substituído. Luiz Henrique, Henrique e Rodrigo. Esse foi o time do Brasil que terminou. Aliás, o repórter da TV Globo, Carlos Gil, disse durante a transmissão que na hora que foi entrar, qual foi o jogador que foi entrar, o Luiz Henrique, era para ter saído o Rodrigo. A placa estava indicando que era o Rodrigo. E o Rodrigo olhou para o Dorival. Eu? E aí o Dorival trocou a mudança. Eu não vi essa imagem. Não, a imagem não apareceu, mas foi o relato do repórter que estava ali do lado. Mas também é o seguinte, ele deu esse relato e ele não fez a pergunta para o Dorival, porque ele fez a segunda pergunta na coletiva, a pergunta caindo, picando a bola na frente dele e ele não fez a pergunta. Quem diz quem sai é você ou é o jogador? Pois é, aí ele não fez a pergunta. Ele relatou, mas não fez a pergunta. É algo a ser esclarecido com o Dorival Júnior, isso, porque é uma informação que precisa ser checada, porque ela é muito importante mesmo. Não que o treinador não deva ouvir, às vezes vai trocar porque está achando que o cara está cansado e o cara fala, não, eu estou bem. Mas ficou essa dúvida no ar. Mas tu não faria a pergunta? Eu faria a pergunta? Faria, faria. O relato está na minha frente. O que era para sair? É, está na minha frente. Eu tenho o microfone à disposição na pergunta. Aí eu pergunto sobre, aí ele perguntou sobre se foi importante vencer e tal. Uma pergunta bem política, né? Aí é o seguinte, né? Aí é aquele saco de pipoca, né? Fazer o quê? Nota do Dorival Júnior ontem. Cinco. Muito mais pela vitória, viu? Porque se tivesse terminado o empate, a nota ia ser três.